Eu gosto de ser esses caras. Não sabe o meu whisky. Bú, pitibú, pitibú. Pitibú, pitibú, pitibú. Bú, pitibú. Big Mac. É? Saber o que eu estou falando, saber o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. udi peraí circuito, eu sei que é nosso filho o filhote. O filhototote. Olha, eu estou levando uma que você falou, o risca é meu filho. Risca não leva uma. O cara perdeu o cartão Mentira Mentira ele Para de me ter louco Você também ficou loucão no baile? Os caras te apelou A IGH A IGH Esse cara foi roubado no baile Foi rapelado Bloqueou? Bloqueei ele E aí meu vida Aí escala, levou eu e o Gabi Para pegar os kits ali amanhã? É, bora Kit original irmão, já pega um por cedo e uma camisa Claro, vamos Boné original tudo, lá na Invictus Vamos amanhã mesmo Gabi? Vamos É isso mesmo então, vamos marcar com o mano aqui, certeza Hã? É quantas horas de viagem? É pertinho, vai dar 40 minutos Mano, se o cara não mandar pelo menos uns 87 milhões e 300 mil Kit Cara, é a mesma ficha, irmão Para pegar o que não quiser, um boot original Eita dia, velho Tá ligado Que é isso cara, pode marcar para amanhã mesmo? Pode, vou marcar A hora que você quiser irmão, umas duas horas Tá bom Você já está para cá? Não, vou ir para aí hoje Pode ir para Acho que umas 6 horas eu já estou para aí Viado, logo eu tomei um pau, viado De quem? Ah, aqui isso aí é conjuntivista, tá tonto? Toma um pau Tô passando por esse cara aqui Passa para ele, passa a mão nos olhos, passa nos olhos dele, vai Onde você está indo? Passei, passei, passei É, já é, isso mesmo Onde você está indo? Estamos indo no clipe De qual música? Meu e do Gabizinho Nossa, foda ficou aquela música lá, pode ouvir Olha o Caio Mamá Médio, sabe? Caio Mamá Médio Aí, vamos gravar a nossa semana, Gab? Vamos, velho, você só fala Essa semana, vamos, sem falta? Sem falta, sem nenhuma falta Você está falando sério, parço? Eu estou falando também sério, parço Demorou, parço Aê, vou logo na Moraes, cara As ideias dele? Meu namorado está na live Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu acertar o que quer Deixa eu ver se tem uma vida que eu conheço aqui na live Cadê, cadê? Não tem nenhuma que eu conheço aqui O Gabi vai namorar com a Melody Não, você vai namorar com a Melody Será que eu vou roncar? Tá me falando aqui de baixo É uma brincadeirinha no meu lado Esqueça Você vai namorar não, você vai ficar solteiro com nós Brincadeira Eu, seu, pai, outro solteiro Ela não namora não Bem mais que gestos até virou brincadeira E hoje de qualquer maneira Tamo aí pra escutar O que que é essa mina aí, velho? Qual? Bernardino Falou o que? Que eu não posso namorar Aí ó, pode ser sua, irmão Você conhece? Conheço não, mas pode ser sua Pode ser sua também Sexta-feira eu vou gravar o clipe com o Barone Vou tapar aí também Já pego o clipe pra gravar o clipe É, eu vou pegar os clipe já pra gravar Aê, Barone A música lá tá saindo em menos de um dia Ó o Tyron Tyron é monstro, hein Forte abraço, meu parceiro Deus abençoe Vou botar, curtir o barilho Esse menor é monstro Sabe que eu sou De um bagulho louco Ó o Barone O Barone, o Barone é zico Comedor exigente O menor tá voando, Barone, vai O menor tá liso, filho Ah, tá ligado O menor só tá com as de 20 20 e 22, filho Só com as do ano O menor só com as do ano, Nicão 20 e 22 Vai Corinthians, filho O time é que eu luto até o final Nossa, aquela ali já era, hein, Barone Aí, coloca o Gabi nessa aí Nossa, condomínio de boy, ô Gabi Cê é louco, o Barone amassou Bora É, Barone, essa semana já tô brotando aí Hoje já tô chegando, a gente vai trampar Matar esse trampo aí Matar o clipe nosso Colocar o Gabi e o pai, ô Barone Nessa aí, mano É, macho Ó a minha mãe comentou Cristiano e minha mãe Nunca vi um menino mais fixo É o menino mais feio que esse GH Minha mãe, essa aí Barone Coloca o carro aí, Gabi Você vai brisando essa aí Condomínio de boy, hein É Cê é louco, o Barone amassou É macho, ela vai entrar Manda 50 Manda 50 Do fixo pra mim colocar Com o meu pai Olha aí, o Barone aí, ó Agora a live vai pra mil Tô logo cagando, já Ixi, é o Gabi É, pra Gabi é de leve, pai Tranquilo, todo mundo caga É normal E aí, Barone Coloca aí, coloca o Gabi nessa aí E o pai, ô Barone Coloca o pai e o Gabi Fechar nós quatro nessa aí Oxe, o Gabi entra O pai não entra não Você acha que ele vai entrar? Aqui não entra Vou falar pra ele entrar O Gabi vai falar também Ele vai entrar Vai ver nosso filho É, vai ver nosso fiote Resenha de maloca Tá 130, já é, Gabi? Esqueça, filh Mais uma Essa condomínio de boy Vai amassar Como que é o refrão mesmo, Barone? O refrão Como que é o refrão aí? Mas nós chegou Nós chegou primeiro Olha os maluqueiros Que veio do gueto Tá contando o vento Fazendo dinheiro Invadimos condomínio do playboy Eles tentam ser nós Mas nós chegou primeiro Invadimos até condomínio de boy É que é um tom lá em cima lá Que eu tô Acabei de acordar Ficou foda Eles tentam ser nós Mas nós chegou primeiro Você é louco, Gabi? Amassou? Amassou? Esqueço Já vou hoje, pai, Barone Você vai pra produtora Que hora, Barone? Agora? Já era Vou passar a voz lá Vai faltar o Gabi E não vai arrastar o pai A Gabi demorou nessa aí? Tô aqui no meu eterno vício A meta é essa A meta é essa Fazer show pra comer Big Mac O risco é a boa? Comer Big Mac E comer gente É Eu tô paradão O Gabi que tá agora Tá ligado Tchau E aí E aí Tchau E aí E aí Obrigado.